Considerando o conjunto C, dado pelos elementos tal, 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 em que x e y são números inteiros, sabendo que a soma dos elementos de C resulta em 44 e que o valor de y é o dobro do valor de x, então a diferença entre y e x nessa ordem é igual, então vamos lá família, interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha envolvendo equações, então qual é o bizu aqui? Qual é o bizu? Montar essas equações, então vamos lá, vamos interpretar e montar aqui as equações, primeira coisa que ele fala aqui na questão, que a soma dos elementos de C resulta em 44, vamos usar a técnica TTE, transformando textos em equações, então como é que ficaria isso aqui no papel? Transformando esse texto aqui em uma equação, eu vou somar, vou pegar todo mundo aqui e vou somar, eu vou seguir ali o comando, vai ficar 2 mais 4 mais 8 mais x mais y igual a 44, somando, isso daí vai dar quanto? 2 mais 4, 6 mais 8, 14, não é isso? Vai ficar 14, mais x mais y igual a 44, então x mais y vai ser igual a 44 menos 14, cabeça de gelo, tranquilão na nave, 44 menos 14 vai dar 30, então eu já tenho aqui uma equação, transformando textos em equações, já tenho aqui uma equação, como eu tenho duas variáveis, como eu tenho duas letras, eu preciso de duas equações, qual seria a outra equação? Está aqui, ele fala o seguinte, que o valor de y é o dobro do valor de x, então no papel ficaria como? y é igual a 2x, acabou, está aqui, montei um sisteminha de equações, o que o tio Marcão vai fazer agora? Eu vou pegar a informação de baixo e vou substituir na equação de cima, ele está falando que x mais y é igual a 30, beleza, só que y não é igual a 2x, então vai ficar x mais 2x igual a 30, 3x igual a 30, x igual a 30 dividido por 3, que vai dar quanto? 10, 10zão, então x vale quanto? 10, pô, se o x vale 10, o y vale quanto? O dobro, 2 vezes 10 vai dar quanto? 20, como ele quer a diferença, né? Y menos x vai dar quanto? Y menos x vai ser 20 menos 10, 20 menos 10 vai dar 10, qual é o gabarito? Olhando ali as opções, gabarito letra E, marca o V da vitória, opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.